Um outro mito muito frequente também é, doutor, se eu fizer jejum, eu vou falar que eu vou baixar meu metabolismo. Baixar o metabolismo no jejum é outra coisa que também é ilógica, porque quando você começa a entrar nesse processo de utilização de gordura armazenada, o seu corpo tem muito mais energia do que ele tinha quando você estava no metabolismo dos açúcares, só utilizando os depósitos de glicogênio ou a comida que chegava da alimentação. Por quê? Porque a energia gordura tem muito mais energia, a densidade energética da gordura é muito maior inclusive do que a glicose. A gente sabe que uma grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, enquanto uma grama de gordura tem 9. Isso tem a ver com as moléculas de hidrogênio, a quantidade de moléculas de hidrogênio livres que tem, e a molécula de glicose tem menos, essas moléculas tem mais de moléculas ligadas com oxigênio. Então você tem muito, você tem ali um tesouro perdido de energia. Quando você faz o jejum e sabe praticar esse processo de mudança metabólica para o metabolismo das gorduras, você tem muito mais energia e é o que acontece. Sempre que eu faço o jejum, eu já fico mais agitado do que eu já sou. E aí E aí Obrigado.